E a brasileira Luisa Stephanie, medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio, conquistou nesta segunda-feira, dia 24 de outubro, o título de duplas do WTA 1000 de Guadalajara, no México, ao lado da australiana Storm Sanders. As duas venceram a dupla formada pela brasileira Bia Haddad com a casaque Ana Danilina, que havia derrotado na semifinal as tchecas número 1 do mundo. A disputa pelo título do torneio foi bem acirrada e a decisão foi para o tie-break, após dois sets disputados, com parciais de 7-6 e 6-1. No tie-break, o placar foi de 10 a 8, a favor de Stephanie, que agora detém mais um título importante na carreira.